Na próxima quarta-feira, o esporte recebe o Santa Cruz pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano em partida única. Sabendo da responsabilidade, os atletas do Leão não querem cometer erros na partida, não podemos errar. Infelizmente tivemos um erro no último jogo que foi fatal para o empate deles. Acho que tivemos um bom ritmo e sofremos um pouco atrás, disse o zagueiro Leo Ortiz. O defensor ainda quer que a equipe corrija os problemas, temos que acertar o que erramos e saber que temos uma semana de descanso e eles terão Copa do Nordeste. Estaremos mais inteiros, vamos nos impor em casa e aproveitar as oportunidades para sair classificados para a semifinal, completou o jogador. Seguindo a mesma linha, Raul Prata sabe que o clássico tem um clima diferente, é um jogo que as duas maiores torcidas do estado se unem. Esperamos fazer um grande jogo e passar de fase, jogamos bem na última partida com um volume de jogo muito grande. Nossa equipe criou, mas infelizmente não fizemos o gol, afirmou o lateral. Os dois times se enfrentam na quarta-feira às 21h45 na Ilha do Retiro. Quem avançar irá para a semifinal e encara Central ou América P. Quem avançar irá para a semifinal e agora? Quem avançar irá para a semifinal e contra a espeluz? Quem avançar irá para a semifinal e atrás?